e fala moçada que tem um jeitão de cowboy beleza com vocês aqui comigo tá tudo beleza vocês lembram que a gente teve uns B.O. aí uns problema com a cerca que o cara pegou em preta depois ele largou a gente na mão tal pois é demoramos aí uns quatro meses mais ou menos três quatro meses mas a gente conseguiu arrumar um cerqueiro novo cara cara porreta mesmo viu e e ele pegou em preta e resolveu em três dias o negócio assim fantástico cara bom e aí vocês vão ver como é que tá ficando a cerca então fica ligado aí e Bora lá comigo E aí gurizada como é que vocês estão ó vocês lembram da cerca antiga a antiga não é que foi feita primeiro essa aqui que vai até a divisa de baixo lá e aqui foi uma estrada antiga já muitos anos atrás ó não tá terminada ainda que ele vai vir essa semana para terminar dá para dar um aperto nos arame e tal e e e a gente conseguiu o cara para terminar essa cerca e ficou boa viu os postes bem assentados tudo bem bem aprumado aquela lá também ficou muito boa muito boa mesmo só que o cara deixou a gente na mão né só para recapitular aí a gente contratou seu valdomiro vocês viram tem vídeo dele aí no canal é que mostra cerca lá e e aí ele fez esse primeiro lance de cerca a tua as coisas dele vazou daqui então foi isso que aconteceu e não terminou o serviço lógico que ele só recebeu pelo que ele trabalhou né é a gente não pagou adiantado nem nada ele não exigiu nada adiantado também pelo contrário ele fez aqui abandonou e falou tô na minha casa dia que você quiser acertar passar lá então tem aí tudo bem né vamos ver como é que ficou a cerca e eu vou continuar contando a história vamos dar uma andada nessa cerca aqui para vocês terem uma ideia o pessoal que já conhece aqui tem uma playlist da chácara vocês podem acompanhar desde o dia que a gente tava procurando chácara até quando a gente comprou primeira noite que eu passei aqui sozinho e tal então eu não sei o que aconteceu que o seu valdomiro foi embora e eu não sei se foi um negócio que eu fiz aqui na chácara ele ficou com medo e ele ficou até meio meio espantado e não sei se foi porque eu falei que tinha assombração aqui que esse povo de mata agora tem medo de assombração né eu durmo aqui sozinho de uma coisa esquisita vocês estão vendo a cerca e vocês viram aí no vídeo do piquete do cavalo texas que ela cruza com o piquete dele né o último piquete que eu fiz e logo vai ser modificado também bom a gente também tem outra teoria que ele não falou pra gente que ele porque que ele porque que ele saiu daqui mas tem uma história que ele contou pra gente que aconteceu um dia antes dele embora ele ele falou que tava dormindo na rede dele e que a onça passou pertinho e ficou ali em volta cuidando ele e que ele teve que entrar no carro e dormir no carro aquela palio adventure que vocês viram no vídeo com ele realmente tinha uma época que a onça vinha e fazia cocô cagava na porta do contêiner a gente não sabia do que que era mas aquela merda lá tiramos foto entramos no google mostrando para biólogo cara bateu no google lá fezes de onça parda aí o cara também olhou para mim falou isso aqui é isso aqui é uma onça parda viu então às vezes ele vazou daqui por causa disso também é mas outra coisa que ele falou para a gente e falou para a gente que essa seria a última cerca que ele ia fazer ele tava cansado já então é só que e aí e ele ele fez aqui ele aquela primeiro lance de cerca lá pura pedra para cavar aqui não tem bem terra vermelha boa para cavar a terra vermelha e aí a exportão que vai para para lá que é onde vai ficar o gado e futuramente vai ficar a casa também a gente não sabe aonde ainda mas vai ficar para lá e aí o outro lance de cerca eram três lances lembra que eu falei para vocês aquele primeiro lá que o senhor fez esse segundo aqui e esse terceiro que vai ter outra divisa e aí ele a gente tô cansadão que eu passei várias horas no trator hoje desde de manhã cedo até agora até umas quatro horas da tarde agora de quatro e meia e eu saí trator almocei voltei para o trator mas vocês vão ver o serviço pronto lá bom então assim tem um negócio que eu fiz aqui na chácara que ele assustou comigo e teve a história de assombração teve a história da onça e teve a história do estou cansado demais para continuar trabalhando com cerca porém ele mesmo contou que ele arrumou empreita muito boa em outro lugar logo depois que ele saiu daqui a gente acha que ele desistiu eu acho que juntou tudo sabe tudo uma coisa só e aí o cara desistiu mas são teorias né é um teorias o cara assusta porque é o seguinte eu tenho umas armadilha aqui dentro da chácara eu falo para ele ó não anda por aqui não vai acontecer tal coisa não anda por ali vai acontecer tal coisa mas assim armadilha tipo de para dar susto sabe não é nada de a pessoa vai tomar um tiro aqui dentro não não é nada disso a pessoa não ficar entrando aqui e ela vai se acabar se enroscando vai vai tomar susto entendeu o povo de de mapa assim assustado para cacete e eu tenho medo de dois homens numa moto e assombração essas coisas não e aí e aí a sercona o reta o seu roberto ele mora numa fazenda vizinho aqui tem essa fazenda do fundo a outra o passaponte a casa dele lá e o cara propõe preta e ele tem um trator volvo trator volvo vocês sabem que eu tenho um carro volvo tem caminhões volvo tem avião volvo motor de avião né e já não faz mais tempo e o cara tem um trator volvo super antigo até perguntei preços as coisas vai que cola não deu não deu liga a conversa não vê se eu deixo aí a foto no final e vai chovendo para caramba quando eu fui lá e tudo aquela aquele piquete do cavalo tecla lá fiz um bar de chuva que aqui tá chovendo faz meses praticamente todos os dias hoje tudo indica que não vai chover bom e é aqui o final da cerca e então finalmente essa cerca tá pronta a gente já conseguiu dividir a chácara fazer a primeira divisão divisão aqui dentro interna aqui dentro interna ali dentro ele gosta de fazer desse jeito cara fazendo o que interessa para nós vai passar o fio aqui tudo mas deixou para cá traquear e tal bom então finalmente a gente tá com a primeira divisa interna da chácara concluída fez um um z assim né e aí aqui vai ser a parte da esquerda que vai ser tudo plantação é que o teste do capiaçu que tá indo bem para caramba a cana tendo bem e para cá vai ser onde vai ser a casa vai ter o gado todas essas coisas já falamos com a zootecnista ela fez o projeto já apresentou para a gente projeto a jessica que vocês viram aí no dia que eu trouxe o cavalo texas aqui para chácara ela veio comigo para fazer uma vistoria aqui na área e aí ela já fez o projeto a gente vai fazer semi-confinamento que saiu um negócio bem bem melhor para o tamanho da terra aqui pro que dá para ser feito questão de investimento tá bem mais acessível para a gente no primeiro momento e é isso aí galera obrigado aí para quem ficou até o final do vídeo é um prazer enorme tá com vocês né um abraço aí por o cirilo que me assiste aqui que comprou a blazer a blazer 2.4 flex aí massa para caramba parabéns cara bom que você acompanha o canal aqui entra em contato conversa com a gente no direct e é isso aí galera e eu vou gravar agora o vídeo mostrando a área que eu terminei de preparar agora há pouco um forte abraço para vocês e até a próxima